O Mano Vargas me ligou, vamos montar uma banda. Eu, tu e o Lulu. O Mano de novo. De novo. Tá, mano. Quem é os cabeças? Não. Começamos a ensaiar, não tinha gaiteiro piano. Foi eu, ele e o Lulu, não me lembro quem mais. Ah, o Maico, cantor meu compadre. O Maico Rojo. E aí, montamos, o Lulu veio. Bah, tem um senhor que tem uma aparelhagem, cara. E um ônibus paradiso, tá parado. O grupo dele, Grupo Gauchadas, de Estância Velha. Seu Zé Lemos. Zé Lemos. Gente finíssima. Gente finíssima. Era proprietário do Chão Sulino. É isso. Gigante, grande Zé Lemos. Aí o seu Zé veio numa reunião, né, com nós ali. O que ficou acordado? Nós tomar conta da banda, mas ele liberava pra nós ser sócio. Tinha porcentagem ali, usar o nome dele com o aparelhagem, mas tinha que ser Grupo Gauchadas. Nós tinha outro nome, não, não. É o nome do Gauchadas. Beleza. Tocamos um primeiro baile, nós não tinha gaiteiro, cara. E uma dificuldade. Todos que tu ligava, tava tocando. Todo mundo. Eita. Aí o mano, bah, cara, eu consegui um gurizão. Tá começando na gaita piano. Né? Dieguito. Ali de Guaíba, o Diego. Vulgo Dedos de Pato. Aí veio o apelido, né? O mano levou o guri pra lá, pra... Não, o guri tocou umas músicas lá direitinho. Ah, beleza. Eu era recém, era iniciante na gaita piano, né? Tinha boa presença, tudo, sabe? Ah, vamos tocar o baile, os guri pegam a gaita. O Dedepato tá meio perdido ali nas músicas, né? Aí o velho, né? Não quero aquele guri, papapá, né? Seus elemos conseguem outro gaiteiro. Nós não, cara. O guri é gente fina. Vamos lapidar ele. Ele não é aquele que tu diz, homem, eu faço assim. Não, não, não. Era tranquilo, homem. E eu disse pra ele, cara, vamos fazer então as duas gaitas juntos. Tocamos juntos. Vou puxando as introduções que tu não sabe, eu puxo e metemos. Aí tocamos uns... Olha, foi uns quantos... Uns 10 bailes, eu acho. Nem isso. Mas daí ficou um clima meio chato, assim, sabe? De... Ah... Agradar o seu Zé e coisarada. Claro, o seu Zé tinha razão, né? Estava... Teve uma vez que eu quase infartamos ele. Nós fomos tocar um baile... Como é que é o nome? Montenegro. Show do Marcelo Caminha. Oia. Lotado, CTG. E o seu Zé sempre queria começar com a música da banda. Aquelas gauchadas, camperhadas, poesias e cantigas. Uma festa macanuda, que se vive a moda de barra. Essa aí, nós sempre começávamos com essa, né? Uhum. Aí nós falamos, meu, hoje vamos começar com uma música pra frente. Tá lotado, CTG aí. Será? Não, claro. E um botando pilha no outro. Começou... Eu não... Sala do Maico. Grupo gauchadas, aquela. No barulho da sanfona, todo mundo se agita. O povo do baile grita gauchadas, que é demais. Nós botamos gauchadas, né? Uhum. Cara, tava o seu Zé do lado do patrão na mesa de som lá. O velho fazia assim, cara. Começou a fazer assim, quadrado, quadrado. E outra vez... Foi correndo lá e veio... Ô, meu, muda, 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 troca, troca. Fizeram isso com o Lemos. Ah, cara, coitado do seu Zé, cara. Aí ali os guris... Bah, meio que se estressou o mano ali. Eu fiquei... Eu toquei mais uns bailes depois com ele de freelancer. Sim. Seu Zé querido, cara. Da, 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 da. Da, da, da.